Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. Bom, tropa, hoje vocês vão conhecer o vizinho mais abusado que eu já tiro, tropa. Olha isso, o cara fez a base do lado da minha e pior, galera, o cara fez a base igual a minha do lado da minha base, tropa. O Platinovski é muito abusado, bem. Eu fiquei off, né, tropa. O servidor gringo, como ninguém me conhece aqui, né, tropa. Os Platinovski é tudo gringo, então eu pego e fico off, né, tropa. E de noite eu não tô mais jogando de noite também, tá, galera? Outra dica pra vocês também, não parar de ficar jogando de madrugada, tropa. É isso mesmo, bem. Independente se você for raidado ou não for raidado, tropa, dane-se o jogo. Vamos jogar só pra se divertir mesmo, sem passar raiva, galera. É isso mesmo, vamos amenizar um pouco essa raiva que você passa aí, morrendo pra rato, esse tipo de coisa, tá bom? Pelo teto aqui, parentemente, o pessoal é pelas paredes ali, tropa. Tem algumas paredes que tá de ferro, né? Será que tá pro lado de cá? Bom, a corda tá aqui, né, vamos quebrar aqui pra ver. Bom, mas então é isso, galera. Agora o que eu tô fazendo é pra poder amenizar um pouco a raiva que você fica passando e morrendo pra rato. Que é morrendo pra bug, esse tipo de coisa, tropa. Enfim, perdendo seu tempo, né? Então é isso, galera. Agora eu não jogo mais final de semana e também não jogo mais de madrugada, tá bom, tropa? Agora eu vou jogar somente de dia mesmo aí e no dia que eu não estiver trabalhando também, tropa. Aí eu vou jogar pra vocês e vou gravar um vídeo pra vocês aí, beleza? Explodiu, beleza? Isso, tá forte aqui, tropa. Não é possível. Tá, mas aí onde tá o gabinete? Bom, tem a porta ali, né? A porta não tá encadeada. Ah, galera, eu não entendi essa não. Ah, tá ali na outra porta, ó. Beleza? Carvão queimando. Aqui, sulfuro e... Ó, 93 de sulfuro, meu Deus do céu. Como é que o cara tem coragem de colocar 93 de sulfuro pra queimar? Não tem base. Bom, galera, a partir de... Quando acabar esse servidor aqui, galera, já começo a postar pra vocês e também a série fingindo ser iniciante, tá, tropa? Lembrando pra vocês que hoje tem live, Platinowski. É isso mesmo. Hoje, às 8 horas da noite, tem live, galera, lá no canal de lives, tá? Play Alpha Lives, o nome do canal, Platinowski. Então, se você não for inscrito lá no canal de lives, Platina, já se inscreve lá e deixa o seu like, tá? Então, você que quer jogar com o Alpha aí, um servidor, é só você entrar lá na live, tropa. Vamos entrar no servidor blog, no servidor BR mesmo. E vamos começar a fazer o jogo, beleza? Lembrando, né, tropa, final de semana eu vou quitar do servidor. Obviamente, eu vou jogar no máximo aí até sexta-feira só. Ah, bamba! Na verdade, até quinta, né, tropa? Sexta-feira eu vou ter que viajar a trabalho. Então, eu vou fazer live pra vocês aí, galera, de segunda a quinta, beleza? Nessa sexta-feira agora eu tenho que viajar, tropa, a trabalho. Infelizmente, não vou poder fazer live pra vocês na sexta, tá? Mas, não se preocupe, tropa. A parte do vídeo aí também, na parte da manhã, já voltou normal, tá, tropa? Não vai mais passar a manhã aí sem vídeo, beleza? Opa, SMG, ó. Ó, duas SMG indo por cima. Muito obrigado pela luz, Pertinovski. Ó, apesar que aqui você tem que usar SMG e 600, 700 munições, tropa, porque não conta dano. Beleza. Aqui eu já peguei, eu vou pegar isso aqui também. E aqui, o que que tem? Opa, mais SMG? Quatro SMG, tropa? Meu Deus do céu. Muito obrigado pela luz, Pertinovski. Ó, 12 também que eu precisava, ó. Munição da 2 eu já tinha, né, tropa? Vamos só ir para isso aqui agora, ó. A parte de baixo também tem três paredes, tá, galera? Mas é, os três paredes é só para você colocar as três paredes lá, tá, aí coloca um teto em cada paredes. E eu vou ensinar para vocês também, galera, como é que faz esse bug aqui, tá, para colocar uma parede antes da outra, beleza? Eu tenho que esperar um pouco, tropa, porque esse bug, ele, esse bug da ban, tá, tropa? Para quem já tem a base salva, tropa, que salvou através do blueprint de outra pessoa, não tem perigo, tá, galera? Mas para quem fazer essa base, dá ban sim, tá? Eu fiz uma outra conta minha e ela, essa outra conta tomou ban, beleza, tropa? Obviamente, né, Platinato, que eu criei uma outra conta só para poder fazer essa base, né, tropa? Para fazer o teste, se dava ban ou não, né? Eu já tinha uma outra conta de iniciantes, né, tropa? Mas só que essa outra conta eu estou gravando a série para vocês iniciantes, tá? Então, eu não podia ter feito nessa conta também. Então, eu criei uma outra conta só para fazer essa base aí, para ver se dava ban ou não, tropa? E deu ban sim, tá? Bom, galera, também a respeito do rush, né, tropa? Platina, cadê o vídeo de rush? Galera, infelizmente, eu moro aqui no Mato Grosso, como eu falei para vocês, né, tropa? Aqui não tem, geralmente não tem peça, né, galera? Cidade pequena no interior, assim, não tem peças, né, tropa? De computador, essas coisas aí, tem que pedir de fora, né? E aí, demora um pouquinho. Então, era para chegar nessa quarta-feira agora, galera, quarta ou quinta-feira, era para chegar já as peças. Era para ter chegado na segunda-feira, né, tropa? Infelizmente, não chegou. Atrasou aí a parte dos correios. Mas até quarta, quinta-feira era para chegar, né, galera? Então, se chegar, provavelmente, aí na quinta ou sexta-feira, eu já vou começar a trazer para vocês o vídeo de rush, tá? Rush é um jogo muito legal, né, tropa? Tem hack lá também, né, infelizmente. Todo hack tem, né, tropa? Mas, para quem gosta do last, tropa, para quem ainda gosta do last, né, tropa, daqui a um dia, provavelmente, ninguém mais vai gostar desse jogo. Mas, enfim, galera, eu vou continuar trazendo para vocês o vídeo de last, tá, tropa? Pelo menos na parte da manhã. E vou trazer para vocês também a série de iniciantes, tá, tropa? Já comecei hoje mesmo, já comecei a editar o vídeo, tá? O vídeo já está todo gravado. Já gravei o servidor inteiro, praticamente. Então, já estou começando a gravar aí, tropa, editar, na verdade, né? Porque a edição demora um pouquinho, né, tropa? Vou colocar aqueles memes para vocês, para o vídeo ficar um pouco mais engraçado ainda, né, galera? Vai ser um vídeo muito top, tá, galera? Vai ser uma série de vídeos aí muito legal que vocês vão adorar, partenovas. Que é isso mesmo, bem. Então, já se inscreve no canal. Se você não for inscrito também, já se inscreve no canal e deixa o seu like. Ah, mas o YouTube não está me notificando os vídeos, Alfa. Eu só recebo notificação depois. É porque você não deixa o like nos vídeos, partenovas, que você não comenta. Então, você tem que comentar no vídeo e deixar o seu like, bem. Está comprando um cartãozinho roxo, né, tropa? Eu tinha um stickzinho que eu tinha comprado a outra vez. Eu não quero acabar logo isso daqui, né, galera? Como eu falei para vocês, eu não vou mais gastar nem um centavo nesse jogo sequer. Então, eu vou gastar logo esse stickzinho que tem aqui. Eu estava aguardando esse para uma hora que eu realmente precisasse muito mesmo, porque como eu não vou mais recarregar, aí vai chegar uma hora que eu vou precisar, né, tropa? O meu problema aqui, galera, o mais medo, é de acabar, quando acabar o meu patrocínio ali, né, tropa? A questão do farm automático. Quando acabar aqui dali, galera, infelizmente, né, eu vou ter que me ferrar, me virar, para poder manter o gabinete, né, tropa? Porque o gabinete gasta bastante, né, as barras que eu faço. Ah, bamba! E como vocês sabem, né, galera, o patrocínio, ele deixa 50% mais barato, né? E no caso, como eu não vou mais comprar patrocínio, não vou mais gastar dinheiro nesse jogo, então eu vou ficar bem cara aí a questão do gabinete para manter, né, tropa? Olha o Platinum dorminho aqui, ó. Platinum, vamos acordar bem! Ah, bamba! Vamos acordar na praia, tem barilhão de bombas, né? A base do, a alma do Platinum voando. Quer dizer, o corpo voou, né, a alma já tinha saído faz tempo. Cadê? Nossa, não tem luxo nenhum aqui, meu Deus. Até o baú acho que tá vazio aqui. Ah, não, tem um pouquinho. Vou agarcer seis bombas, olha, tropa. Meu Deus, sei não, oito, né, que tinha duas do gabinete ainda. Platinum, prejuízo! Beleza? Só eu ir para isso daqui, para levar o luxo para a base. E vamos fazer no cartão, né, galera, e ao mesmo tempo procurando base para raidar, beleza? Não deu nada, apareceu um loot aqui atrás do carro e não tinha ninguém aqui no report. Vamos embora para a base, né, Ben? Bom, galera, olha só, eu tava farmando ali perto do... do gás de state, galera, o combustível, e um filho da mãe de um hack me matou, Ben. Eu vou lá para mostrar para vocês, ó, o hack gringo, tropa, que é o que... ele falou que tá usando só negócio de antena e de super velocidade, tropa. Aquele hack sai correndo igual um flash, né? Chegar aqui perto, ó, vou colocar o combustível aqui no carro. Achei que eles tinham explodido no meu carro. Vou fazer o seguinte, cara, eu vou tentar fazer a miséria com esses hacks gringo aqui e vou dar o famoso raid interno nele, Ben. Quem manda usar hack? Platinum! Vai usar hack ainda, Platinum? Ó, ele consegue te matar dentro do carro, se você se esconder atrás da parede, colocar na fundação, ele te atira atrás da fundação. Aí, eles estão em dois, eu achei que ele tava sozinho. Aí, já matou o cara que tava de famas ali, então o cara na... na rodada de guerra reclamando que perdeu a famas pro hack. Hack, hein? Ah, o hackzinho! Ó lá, ó. Aí, foi o amigo dele que me matou agora, ó. É os dois, é hack, eu achei que era só um. O hackzinho mesmo eu já reportei, tropa. Vamos ver com esse daqui, quanta hora ele viu isso, que jogo ele tem. Vamos ver. O hack ali, ele tem uma hora e cinquenta só de jogo, tropa. Ele não quer, eu conto agora há pouco, na verdade, né? Vamos ver esse outro amigo dele aqui agora. Panda, sei lá, o que o Nickzinho tem na frente. Aqui, beleza? Vamos ver agora. Aí, esse aqui já tem dois mil e cento e tanto de hora. É o outro também que vai perder a conta, tropa. Mas não tá nem aí se vai perder a conta ou não, porque o jogo já tá impossível de jogar, tropa. Tem muitos celulares que já não tá nem rodando mais o Lester, tropa. Infelizmente. Bom, galera, agora é isso aí. Vamos começar a fazer, refazer o nosso loot aqui, né, galera? Vocês podem ver que eu dei liberação, não sei que perde a banda do NED. Nem cartão verde eu não trouxe, né, tropa? Não trouxe nem cartão verde, nem máscara, nada. Vou sair do zero e tentar ficar full loot, beleza? Ó, o cartão verde não tá aqui, galera, mas eu tinha feito cartão verde antes, então sei mais ou menos que já tá perto de respawnar as coisas aqui, tá? Tem uma pedra ali, galera, que eu fico ali deitado. É só desequipar a skin que você tá usando, cara, fica só com o corpo em mim mesmo. Ó o Platina chegando aqui. Vem aqui, Platina, vem. Meu Deus, ó o medo do Platina entrar aqui. Entra aqui, Platina. Eu tô desarmado, Platinovski. Nem, nossa, nem cutela não tem pra bater no Platinovski. Acelera, acelera. Olé! Vixe, mas eu tô atrás do negócio. Ixi. Ah, é dois agora, é? Ih, é dois, tropa. Ferrou. Ah, ferrou. Não tem nada na mochila. Bom, eu vou chegar aqui nas pedras, galera, pra eu tentar pelo menos mostrar pra vocês onde eu morrer aqui, é onde é que eu fico deitado ali, tá, tropa? Só que lembrando, você tem que desequipar a skin, tá? A não ser que você esteja com aquela roupa de osso, galera. Toda full, né? A roupa de osso completa. Aí sim, você pode deitar ali e desequipar a skin igual e ficar com a roupa de osso, tá, galera? Daí ela fica meio transparente aqui entre as pedras. Você não consegue ver, ó. Vem aqui, galera. Vem aqui, ó. É só você deitar ali. Aí você pode deslogar a troca. O Platinovski vai passar em cima do seu corpo aqui e não vai conseguir te ver, tá? Não precisa se preocupar. Ele não vai ver você aqui, pessoal. Aí você é só logar ali. Você marca mais ou menos o tempo que vai respanar o cartão. Aí você vem aqui correndo, loga de novo e vai lá e pega o cartão, beleza? Olé! Meu Deus, Platinovski, é muito ruim. Vou esconder aqui rapidinho, ó. Quer ver? Vai passar direto. Ó, deu uma mirada. Passou direto. Aí ele vai vir, ó. Platino esperto, safado. Socorro! Celera, bem. Celera, acelera. Celera. Nossa, entendeu? Lé no Platinovski. Nossa, não deu tempo de quebrar a caixa lá. Falei, ó. Estava recorrendo as coisas. Cadê ele? Vem aqui, Platinovski. Sobe aqui, Platinovski. Vem, quebrou a caixa. Platinovski. Ah, caramba. Eu esqueci do outro. Ah, esqueci do outro Platinovski. Bom, galera, então é isso aí. O vídeo vai ficando por aqui. Valeu e fui! Platinovski. Deixa o like.